Alô, todos vocês que estiveram aqui, agora vamos calcular a nota do ENEM. Pronto, a nota do ENEM foram divididas em quantos negócios? Em cinco, né foi? Cinco. Você pega as suas cinco matérias. É tecnologia, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Aí divide por cinco também. Opa, você divide por cinco, divide por cinco. O resultado disso aqui tem que ser a mais de 680. Para entrar no FPB de primeira. Para você entrar no FPB, você tem que ter 680 de primeira. E um curso bom, né? Mais de 30 vagas, assim, vamos dizer assim. Tinha 30 vagas aqui. Vamos dizer que alguém já tenha feito 800. Uma turma de 30 pessoas. A última nota de 800, dessa 30 vagas, vai ser de 680. Dependendo do curso. Vamos dizer que tem uma turma de 15. para Medicina. A nota, uma nota máxima de Medicina, eu já vi uma pessoa com 1.500. A divisão. E o último foi 780. Para Medicina. Para Medicina. Para Medicina. Uma turma de 45. Uma turma de 45 para quê? Administração. A última nota vai ser... Administração... Vai ser... 500. 510. É o pior curso que tem. Administração. E! Aqui na FPB. Não sei como é a nota de atribuição para o outro curso. isso. A... D... 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 administração esses aqui podem botar até para física e química física física química e bica são os cursos assim que só escolhe por último no último dia escolhem isso daqui quem tem aí pronto com um durado tempo um tempo vai passar vamos ver a primeira chamada a primeira chamada anotamento vai ser 690 só quem não escolhe esse curso ou desista o negócio a segunda chamada o que pronto vai que eu escolhi o fpb o fpb mas só que o curso que eu entrei bem também foi para o pro uni pro uni tem um curso melhor do que o do sistema público vamos é que seja um dentista ou um de design alguma coisa assim oferece mais qualidade do que o fpb porque o fpb tem greve greve a pessoa se motivada escolhe o pro uni para fazer na escola particular mas só que é gratuito o governo financia a sua impulsão ingresso na universidade da escola particular dando cem por cento cem por cento de gratuidade a segunda chamada a segunda chamada já vai diminuir para 580 580 pontos e a terceira chamada dos remancete é sorte 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 look good look good g so e e o o